Olá, seja bem-vindo, Marcelino Araújo aqui, dia 23 de 4 de 2017, 22 horas e um minuto, esta leitura bíblica diária de hoje, Boseia 6, 7 e 8, seja bem-vindo e acompanhe comigo a leitura. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de dois dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Então conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor a sua saída, como a alva, é certa, e Ele a nós virá com a chuva, com a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso, os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, manchada de sangue, como as hordas de salteadores que esperam alguns. Assim é a companhia dos sacerdotes, que matam no caminho, no mesmo consenso. Sim, eles cometem abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também para te ajudar, está assinada uma cega. Quando eu trouxeram o cativeiro do meu povo. Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticaram a falsidade. E o ladrão entra e a horda dos salteadores despoja por fora. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os cercam as suas obras diante da minha face estão. Com a sua malícia, alegram ao rei. E com as suas mentiras, aos príncipes. Todos eles são adúlteros. São semelhantes ao forno aceso pelo padeiro. Que cessa de mexer nas brasas. Depois que amassou a massa, até que seja levedada. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com frascos de vinho. Ele estendeu a sua mão com os escarnecedores. Porque prepararam o coração como um forno, na sua emboscada. Toda noite dorme o seu padeiro. Pela manhã arde como fogo de chama. Todos eles estão quentes como um forno. E consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem. Ninguém entre eles há que me invoque. Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe comeram a força. E ele não o sabe. Também as cãs se espalharam sobre ele. E não o sabe. E a soberba de Israel testificará diante dele. Todavia não voltarão para o Senhor seu Deus. Nem o buscarão em tudo isto. Porque Efraim é como uma pomba ingênua. Sem entendimento. Invocam o Egito. Vão para a Síria. Quando forem sobre eles. Quando forem sobre eles. Estenderei a minha rede. E como aves do céu os farei descer. Castigá-los-ei conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles. Porque fugiram de mim. Destruição sobre eles. Porque se rebelaram contra mim. Eu os remi. Mas disseram mentiras contra mim. E não clamaram a mim com seu coração. Mas davam uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam. Mas contra mim se rebelam. E eu os corrigi. E lhes ofereci os braços. E lhes esforcei os braços. Mas pensam mal contra mim. Eles voltaram. Mas não para o Altíssimo. E fizeram-se como um arco enganador. Caem a espada os seus príncipes. Por causa do furor da sua língua. Este será o seu escárnio. Na terra do Egito. Põe a trombeta a tua boca. Ele virá como a águia. Contra a casa do Senhor. Porque transgrediram a minha aliança. E se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão. Deus meu. Nós Israel te conhecemos. Israel rejeitou o bem. O inimigo persegui-lo há. Eles fizeram reis. Mas não por mim. Constituíram príncipes. Mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro. Fizeram ídolos para si. Para serem destruídos. O teu bezerro. Ó Samaria. Te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência. Porque isso vem de Israel. Um artífice o fez. E não é Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semearam vento. E chegarão tormenta. Não haverá seara. E a erva não dará farinha. Se adetra a galão os estrangeiros. Israel foi devorado. Agora está entre os gentios. Como um vaso em que ninguém tem prazer. Porque subiram a Assíria. Como um jumento montês por si só. Efraim mercou amores. Todavia. Ainda que eles merquem entre as nações. Eu os congregarei. E serão um pouco afligidos. Por causa da carga do rei dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar. Teve altares para pecar. Escrevi-lhes. Escrevi-lhes as grandezas da minha lei. Porém essas são estimadas como coisa estranha. Quanto aos sacrifícios das minhas ofertas. Sacrificam carne e a comem. Mas o Senhor não as aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade. Punirá os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Porque Israel se esqueceu do seu Criador. E edificou templos. E Judá multiplicou cidades fortificadas. Mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades. Que consumirá os seus palácios. Termina aqui a leitura bíblica diária de hoje. Obrigado você que me acompanhou aí. Deus abençoe. Volte sempre. Fique na paz. Fique com Deus. Comente e compartilhe este vídeo nas redes sociais. Até a próxima leitura bíblica se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.